Este programa é livre para todos os públicos 1 Coríntios capítulo 3 de 1 a 9 1 Coríntios capítulo 3 de 1 a 9 O tema aqui na Bíblia da tradução do peregrino está Imaturidade dos Coríntios Eu, irmãos, não pude falar-vos como a homens espirituais Mas como a simples homens, como a crianças na vida cristã Eu vos dei leite para beber e não alimento sólido Pois ainda não podias com ele, nem agora podeis Visto que ainda sois guiados pelos instintos Pois se há entre vós invejas e discórdias Não vos deixais guiar pelo instinto E por critérios humanos em vossa conduta Quando alguém diz, eu sou de Paulo E outro, eu sou de Apolo Não vos comportais de modo meramente humano Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ministros de vossa fé Cada qual segundo o dom de Deus Eu plantei, Apolo regou Mas era Deus quem fazia crescer De modo que nem aquele que planta conta Nem aquele que rega Mas é Deus quem faz crescer Aquele que planta e aquele que rega Trabalham na mesma obra Cada qual receberá seu salário Conforme seu trabalho Palavra do Senhor Graças a Deus Olha que forte esta palavra para nós Nesta manhã de segunda-feira Para iniciar este dia e esta semana Hoje nós vamos refletir Segundo aquilo que eu já disse Do tema que está aqui Sobre a imaturidade cristã Nós olharemos para a imaturidade Para almejarmos e desejarmos a maturidade Por quê? Porque muitos de nós A começar de mim Eu, Padre Gilberto Que vos falo agora Ainda sou muito imaturo Ainda preciso crescer muito E cada um de nós A Val, a Paula, a Érica, a Sapo Você que nos acompanha Nós somos chamados por Deus Todos os dias A amadurecer A vida Ela já é um processo natural Que aquele que a vive de verdade É chamado ao amadurecimento Basta que Que se viva Basta que Que aproveite de cada situação Que passa Que enfrenta a sua família Seu trabalho Consigo mesmo Com os outros Para amadurecer Para crescer Só que eu não quero falar Só de um amadurecimento Meramente humano Não menosprezando A nossa humanidade Mas falar de algo Que suporta Que mantém A nossa humanidade Que é a maturidade espiritual Que São Paulo Está falando aqui Por isso que é importantíssimo Nós desejarmos Todos os dias Saber Senhor Qual é a tua vontade Para o dia de hoje Para esta semana Para o meu trabalho Para a minha família Onde que eu preciso Amadurecer Nos relacionamentos Então vamos caminhar São Paulo já vai nos direcionando Com esta palavra Ele diz Eu vos dei leite para beber E não alimento sólido Pois ainda não podias com ele Então olha só Quando nós não amadurecemos Buscamos amadurecer Nós não suportamos O alimento sólido Que Deus quer nos dar Todos os dias Isso aqui é importante Porque tem gente Que passa uma vida inteira Ainda numa imaturidade A pessoa chega a 60, 70, 80 anos Mas há alguém imaturo Porque o tanto de anos Não quer dizer Que nós já adquirimos A maturidade Que Deus deseja nos conceder E tem pessoas Que às vezes são tão novas Mas que já adquiriram Pela graça de Deus Uma certa maturidade Que tem o discernimento Para todas as situações Que vive Por isso que a gente deve Sempre caminhar A humanidade Sempre ali Alicerçada Mantida Pela graça espiritual De Deus Na nossa vida Senão a gente pode Estar crescendo Num lado E decrescendo No outro Isso é complicado E causa males Terríveis Também São Paulo Nos diz algo muito forte Sobre os nossos instintos Mas eu já vou começar aqui Trazendo alguns pontos São só alguns pontos Porque a palavra de Deus Ela é inesgotável Eu estou lendo Meditando com você Mas depois você pega Retoma E Deus vai continuar Falando contigo De maneira abundante E eu peguei alguns passos aqui Para nós Olharmos e vermos Onde a gente precisa Amadurecer E como O primeiro passo A capacidade De sair de si Um passo para Primeiro passo Para a maturidade espiritual Aí eu tomo Para nós A imagem da criança A criança Que naquela fase Ela é como E todos nós passamos por isso Ela é egoísta Ela quer tudo para si Precisa aprender A dividir Precisa aprender A pensar no outro Olha só Como isso aqui É um passo Importantíssimo Para nós Aí lembra aqui Do panetone Da Paula A Paula já apontou Para o panetone Da Érica Que é ali Com chocolate E ela já deu um sinal E eu disse assim É isso mesmo Vamos aprender a dividir É a pregação Por quê? Porque Aquele que é maduro Ele deixa de ser Egoísta O egoísta Fecha-se em si mesmo Ele retém as coisas Esta caneca Sorrindo para a vida É minha E eu não dou para ninguém A Val Não vai tomar café nela Isso aqui Diz De um egoísmo Isso aqui Diz de uma fase Que deveria ser Passada Mas que muitos Ainda estão ali Parados nela Eu quero as coisas Eu quero as coisas Só para mim Eu quero as coisas Do meu jeito Isso aqui é terrível E é sinal de quê? Imaturidade Porque o maduro Ele reparte Ele divide Isso aqui Não é somente Meu Isso aqui é nosso Isso aí é importantíssimo Para a nossa vida Imagina quantos problemas Você evitaria Se você já desse Esse primeiro passo Qual é o passo? A capacidade de sair de si De dar De dividir De fazer com que As pessoas também Elas saboreiem Aquilo que não é somente Para mim Nem para ela Mas é nosso E o que eu experimento Eu também quero que o outro Experimente e reparto Isso é sinal de maturidade Segundo passo Vamos lá Domínio sobre a afetividade Outra situação bem importante Para nós Porque a afetividade Ela nos envolve como um todo Não é só uma parte minha No meu corpo Que diz de afetividade Sou todo eu É todo você Olha só Temos instintos Que precisam ser ordenados E direcionados para o bem Caso eles não sejam ordenados Eles nos conduzirão para o mal E foi isso que São Paulo falou Aqui na carta aos coríntios Pois se há Entre vós Invejas e discórdias Não vos deixais guiar Pelo instinto E por critérios humanos Em vossa conduta Olha só Os instintos Visto que ainda Sois guiados Pelos instintos O instinto Diz de uma força natural Que existe dentro de nós Só que esta força Ela precisa ser Canalizada Direcionada Para o bem Porque também Se nós não A direcionamos Para o bem Nós nos tornamos Animais Irracionais Isso é muito sério Muito sério Olha o que São José Maria Escrivá Ensinava Todas as coisas Deste mundo Não são mais do que terra Amontoas Debaixo dos seus pés E estarás Mais perto do céu Olha que belo Porque as coisas Elas estão Para que nós Possamos servir Delas Para que elas Nos levem Aquilo que é a vontade De Deus E não para que elas Me dominem O que acontece Conosco Quando nós temos Uma afetividade Não equilibrada Não madura As coisas Nos dominam Os sentimentos Nos dominam Eu não Paro Para refletir Para discernir Será que você está agindo assim Hein meu irmão Minha irmã Impulsivo Eu quero Eu vou Eu faço Eu ajo Nem penso Só que é terrível Porque depois A gente vai colocar a mão Na consciência E vai dizer Por que que eu tive Tal atitude Por que que eu não parei Antes Não pensei Não refleti Não fiz as contas Então Eu agi pelo impulso Eu agi pelo instinto Nós Pela graça Do Espírito Santo Somos capazes De Dominar Os nossos instintos De direcioná-los Para o bem E alguém que não sabe Eu quero beber o tanto que eu quiser Eu quero comer o tanto que eu quiser Isso é terrível Porque eu estou sendo dominado Passamos aí o final de semana E já vai fazendo uma revisão da sua vida Daquilo que você Teve o domínio Ou que você foi dominado Uma pessoa madura Ela não é dominada Ela domina Não no sentido de tomar posse das pessoas Para si Não No sentido De saber refletir Sobre cada situação Para que assim Tome a decisão correta Sábia A decisão certa Naquilo que vive Não se deixe dominar Não se deixe dominar Pelos teus instintos Não se deixe levar Pelo gosto Dos prazeres Pelas tuas vontades Somente Imagina Por exemplo Um pai de família Que tem que administrar Sua casa Tem que pensar Nos filhos Na educação Na saúde No alimento E se ele Por exemplo Se deixa dominar Pelo instinto Do alcoolismo Pela doença Do alcoolismo E ali Aquilo vai gerando Aquele vício Onde não tem mais domínio Então ele pega O dinheiro da comida Pega o dinheiro Da educação Dos filhos O dinheiro De um passeio Que ia fazer Uma viagem Com a família E coloca tudo naquilo Domínio Maturidade Em que Eu tenho Uma responsabilidade Para comigo Para com a minha família Para com o outro E eu preciso antes Dominar-me Essa é a minha vontade É o meu querer Mas será que o meu querer Condiz Com aquilo que de fato Eu devo fazer Eu preciso pensar Parar Mas não é somente A minha força E o meu querer Porque nós Não conseguimos Dominar-nos Por nós mesmos Nós só conseguimos Ter este equilíbrio Este domínio A partir da ação Do Espírito Santo Isso aqui Não é autoajuda Eu quero Eu posso Eu consigo Existe uma graça E é isso que eu estou pedindo Já a Deus Para que vá sendo Derramada sobre você O teu coração A graça Do Espírito Santo Que te levará Ao domínio De si Para adquirir Essa maturidade Espiritual Qualquer distúrbio Na vida afetiva Poderá impedir Poderá impedir O amadurecimento Correto Da personalidade Desencandeando Processos doentios Olha como isso aqui É sério Se eu Não tenho Esse equilíbrio Eu não conseguirei Amadurecer E pior ainda Isso Causará Uma doença Não somente Física Mas uma doença Na alma Uma doença Emocional Por isso Peçamos ao Senhor Essa graça O Senhor Está nos dando Nesta manhã Um alimento Sólido Que é a sua Palavra Para nos levar Ao amadurecimento Tome posse Dessa graça Não é condenação É um alerta Sabe quando você Vê ali Está andando No trânsito De repente você vê Sinal vermelho Quando você vê O sinal vermelho Aquilo indica o que? Pare Aquilo indica o que? Atenção Uma ambulância vai passando Com a sirene ligada A polícia passa Com a sirene ligada E o que quer dizer isso? Atenção Sobre a nossa vida também Nós precisamos ter Esses sinais de atenção Para que? Não morramos Não nos firamos E não firamos também Os outros A nossa família Os que trabalham conosco Uma pessoa Que busca A sua maturidade espiritual É alguém Que não adoece E alguém também Que ajuda Para que os outros Não adoeçam também Porque é terrível Você já deve ter passado Por situações assim Em que as pessoas Imaturas As pessoas Que se deixam dominar Pelos seus instintos Elas causam Um mal para si E elas estragam O ambiente Elas estragam O trabalho A missão Você que é de igreja De grupo De pastoral Na tua paróquia Na tua comunidade É terrível Por isso Se dá inteiramente Homens livres Olha só que maravilha Isso A gente lembra Dos santos A gente lembra Dos mártires O que é um mártir? Alguém que foi capaz De perder a sua vida Por causa de Cristo Nosso Senhor Porque o amor A mulher maduro Porque o homem e a mulher maduro E o mártir é um homem maduro É uma mulher madura Foi capaz de entregar-se Inteiramente O egoísta O mesquinho Ele é sempre Imaturo Jesus se deu Inteiramente O contrário Daquilo que é O imaturo O amor Doação Se constitui Na negação Radical De todo Egoísmo Negação Radical De todo Egoísmo Eu não me Anulo Não tem como nós Nos anularmos É importante Olhar para si Ver-se Querer o seu próprio bem Claro Porque somente alguém Que se ama Vai também conseguir Amar o outro Ir ao encontro do outro Porque se eu não me amo Se eu não me valorizo Eu também não perceberei Valor algum no outro Mas se Eu partir Do amor Que Deus me faz Ter equilibrado Sobre mim mesmo Eu Logo sairei Lembro Lembramos-nos aqui agora De Nossa Senhora Quando ela diz O seu sim Assume a vontade do Pai Qual foi a sua Primeira atitude Sai Apressadamente Ao encontro De Isabel Sua prima Para ajudá-la Durante a sua gravidez O homem A mulher Que se possui Que é maduro Ele sai de si Do seu egoísmo E vai dar-se Ao outro Olha isso Para a tua família Meu irmão Minha irmã Imagina-se Todos nós Na nossa casa Na nossa família Onde nós vivemos Trabalhamos Se tivéssemos Essa atitude Madura De um amor Doação Entrega Mas talvez você Esteja dizendo Aí padre Mas olha só Eu que me dou As pessoas Hoje não são Confiáveis A gente vive Num mundo Assim Aí você diz Mas o valor A maturidade A maturidade A maturidade Ele vai Ele vai Ele vai deixar Eu quero Eu quero ser Eu quero ser a Paula Eu quero ficar No lugar da Paula Isso é terrível Não O maduro vai dizer Gente é minha irmã De comunidade Olha que bela Como ela fala bem Como ela experimenta Deus E assim a Valdênia E assim a Érica O sapo toca bem Gente eu não sei Tocar nada de violão E o sapo é o maestro Só que eu me alegro Pelo dom na vida Da Paula Da Valdênia Da Érica E do sapo É meu irmão De comunidade A Érica Com essa voz Tão bela Tão linda Gente imagina Se todos nós Começássemos A ter essa visão Assim Hein Paulo Muda o mundo O outro É um complemento Está comigo Faz parte de mim Mesmo que o dom Dele seja diferente Olha para tua família Assim Para de agir Como se Os teus familiares Fossem teus adversários Para de agir Como se lá No teu trabalho Todos estivessem Contra você E você tem que Passar por cima De todo mundo Tem que pisar Tem que humilhar Isso é imaturo Isso é imaturo Olha o outro Como teu irmão Olha o outro Como teu familiar E mesmo que ele Não esteja bem Porque isso aqui Não exclui Aquilo que nós Temos de dificuldades Aquilo que nós Não somos tão bons Assim Mas só que Se eu Olho para o outro Como meu irmão Meu parente Meu vizinho Meu companheiro De trabalho Eu ajudarei Serei ajudado O maduro Vive isso O imaturo Não É meu adversário Tem que eliminar Elimina E o maduro Não Mesmo que o outro Esteja perdido Eu vou ao encontro dele Eu vou resgatá-lo E eu não quero Que ele se perca E nem quero Que eu me perca O maduro Sabe Acolher do outro Colher do outro Aquilo que Colabora Para a sua vida Isso aqui é Maturidade É fácil Padre Viver Isso não é fácil Mas é possível Eu sempre gosto De dizer E você Pode repetir isso Nem tudo Aquilo que é difícil Quer logo dizer Que é impossível Não é É difícil Mas é possível Padre É muito difícil Lidar com aquela pessoa É muito difícil Lidar lá na minha casa Na minha família É difícil Mas não é impossível Tenta Dê os seus passos Seja maduro Diante das situações A maturidade Que muitas das vezes Vai levar você Ao silêncio Tente que ficar aí Brigando Esbravejando Querendo É Assumir pela força Da palavra Não é assim Muitas das vezes O maduro É um homem Uma mulher Que faz silêncio Nossa Senhora Uma espada De dor Transpassará A tua alma E qual é a resposta Dela Guardava Tudo Em seu coração Para viver No tempo certo Segundo a graça Aquilo que ela tinha Para viver Mesmo que Tão exigente Silêncio Silenciar O maduro Ele silencia Não fique esbravejando Não vai convencer Os outros Com a força da palavra Senão vai dar Mais briga Para de brigar Para de resmungar Para ir na tua casa De ficar querendo Liderar tudo Com brigas Gritos Palavrões O silêncio A maturidade E o quinto passo Chegar a meta Porque esses passos Devem nos levar A algo Qual que é a meta Anota aí Efésios 4 13 Aí está A nossa meta Até Até atingirmos O estado De homem Perfeito A estatura Da maturidade De Jesus Cristo Olha só Isso aqui diz muito Para nós Canção nova Que esse homem Essa mulher Novos Que estão sendo Transformados Somos chamados Não só nós Canção nova Naquilo que assumimos No carinho Mas você Cristão batizado A maturidade A altura A largueza A profundidade Do homem Perfeito Que é Nosso Senhor Jesus Cristo Olha que maravilha Isso Quando nós Damos esse passo Nós vamos sendo Moldados Trabalhados Transformados Em Cristo Por isso Peço a ajuda Dele Naquilo que Precisa Paciência Naquilo que Precisa Crescer Naquilo que Você precisa Sair do egoísmo Sair da sua Vontade Própria Somente Jesus É o homem Perfeito O homem Maduro É o homem Que pode Dar O seu sim Ao Pai No projeto De salvação De cada um De nós É Deus Por isso Peça a ele E é isso Aquela música Do padre Zezinho Amar Como Jesus Amou Viver Como Jesus Viveu Sentir O que Jesus Sentia Em cada Situação Que você For Vivendo Pergunte-se Como Jesus Agiria Nesta Situação Diante Do mal Diante Da adversidade Diante Do mercado Diante Do outro Da dificuldade Como Jesus Agiria Peça a graça Dele A força Dele Chegar A maturidade Do homem Perfeito Que é Nosso Senhor Jesus Cristo No livro Do nosso Querido Padre Adriano Zandonar Curar-se Para ser Feliz Ele fala Justamente Disso Fica a dica Para você Ler esse livro Sempre é bom As pessoas Gostam Vibram No outro No outro Programa Que eu Tive Aqui Falei Sobre O livro Do Dom Rafael Cifrentes Vidas Sinceras E muitos Ligaram Mandaram Mensagem Adquiriram Tem uma Família Lá em São Paulo Que a Mãe Comprou E deu Para todos Da casa E hoje O livro É do Padre Adriano Zandonar Curar-se Para ser Feliz Lá ele Diz A fé Precisa Gradativamente Alcançar Maturidade E tornar-se Operante Para que assim Seja uma Vida Concreta Onde Deus Age Olha que forte O que é isso? Quando se busca Ter uma vida Madura Você tem Todo O terreno Ali Preparado Para Deus Agir Com a sua Graça Quando nós Não agimos Com maturidade É imaturo O terreno Está bagunçado E Deus Quer fazer Mas ele Não consegue Não porque Ele não pode Mas porque Nós não Permitimos Olha só Que forte Uma vida Madura Um homem Uma mulher Que possui Que busca Que luta Para ter Uma vida Madura Deixa sua Vida Propícia Para Deus Agir Curar-se Para ser Feliz O livro Do nosso Querido Padre Adriano Zandonar Adquira Leia Medite Também Sobre essa Maturidade Vai pedindo Essa graça Agora Meu irmão Minha irmã A graça Da maturidade Cristã Todos esses Passos Que você foi Ouvindo Agora Meditando Pegue Essa palavra Deus Deus Que chama Muitos Agora Para saírem De uma vida Meramente Instintiva Para uma vida No espírito Onde Tem o domínio De si mesmo Onde você Não se deixa Levar Tem gente Que até Coloca isso Como um bem Ah Eu acho Um impulso Mesmo Eu vou lá E faço Eu vou lá E realizo E depois Quantas coisas Que vai precisar Reconstruir Porque foi destruindo Tudo Pelo seu jeito De falar Jeito de agir Jeito de lidar Com as pessoas Maturidade Vai pedindo ao Senhor Essa graça Agora Deixa o Espírito Santo Agir na tua vida Se você não sabe Como começar Se você não sabe Por onde ir O Espírito Santo Vai te iluminando Agora Permita Queira Agora talvez Seja o primeiro passo Simplesmente De você Se abrir A ação de Deus E permitir Que Ele Te leve A dar os passos Seguintes Naquilo que você Foi ouvindo Peça O Espírito Santo Ele não quer mais Que você fique No leitinho Na imaturidade Na tua infância Já passada Que foi ótima Maravilhosa Mas que passou Essa fase Saia do egoísmo Saia daquilo Que é o fechamento Saia daquilo Que te aprisiona Adquira Adquira essa maturidade Para saber lidar No teu casamento Com teus filhos Vem Espírito Santo Vai pedindo Espírito Santo É Ele quem age Agora É Ele quem te Impulsiona Você que não tinha Nem se atentado A isso Mas que agora O Espírito Santo Age na tua mente No teu coração E você vai se abrindo A isso É vida nova É começar de novo Abra-se Vem Espírito Santo Com a tua graça Com a tua luz Temiz Filho Não É É Ultra Amém Amém Ah evidente Human Isso Ve